De Canoa Quebrada Quebrada, a pegote, a bamba Ele dança a lambada Ela baila, ela bamba, ela baila, ela baila, ela baila, ela bamba Ela vai pra Bahia e ele vem de Luanda Ela vai pra Bahia e ele vem de Luanda Ela chega de dia Essa nega, badia, badia, badia De noite se manda A lua e o mar 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 A lua vai querer me seguir Vai querer me guiar Pra bem longe daqui Me levar Deixa a noite cair Deixa o sol levantar Deixa o rio correr Para o mar Para o mar De Canoa Quebrada A pegote, a bamba De Canoa Quebrada A pegote, a bamba Ele dança a lambada Ela baila, ela bamba, ela baila, ela baila, ela baila, ela bamba Ela vai pra Bahia e ele vem de Luanda Ela vai pra Bahia e ele vem de Luanda Ela chega de dia Essa nega Essa nega Padia, padia, padia De noite se manda A lua e o mar 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 A lua Vai querer me seguir Vai querer me guiar Pra bem longe daqui Me levar Deixa a noite cair Deixa o sol levantar Deixa o rio correr Para o mar A lua e 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 o mar